No mês passado, o Brasil exportou mais do que importou, o que significa que o resultado da balança comercial brasileira foi positivo. É o melhor desempenho para meses de junho desde 2009. O Brasil exportou mais que importou em junho deste ano. A soma dos valores dos produtos exportados deu 19 bilhões e 600 milhões de dólares, 4 bilhões e meio a mais do que o valor total das mercadorias importadas. Essa diferença entre as exportações e as importações, o chamado saldo da balança comercial, foi o melhor resultado para meses de junho desde 2009. No acumulado do ano de 2015, as exportações somam cerca de 94 bilhões e 300 milhões de dólares, o que também supera o valor das importações. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, apesar de uma queda nos preços, houve aumento na quantidade de produtos exportados, como no caso da carne de frango e da soja em grão. A tendência para o segundo semestre, de acordo com o governo, é de melhoria na balança comercial. Os preços não caem mais. A queda dos preços ocorreu no segundo semestre do ano passado. E as quantidades estão fortes. A soja e os produtos agrícolas é uma coisa sazonal, ele entra forte no meio do ano, mas tem outros produtos que não estão sujeitos a essa sazonalidade, como o minério de ferro e o petróleo. O petróleo cresceu mais de 80% no semestre e esperamos que continuem os embarques robustos por os próximos meses. Entre os produtos básicos, que tiveram aumento nas exportações, em junho estão minério de cobre, carne de frango e soja em grão. Entre os manufaturados, os destaques foram torneiras e válvulas.